Um abraço pra você que nos acompanha pelas redes sociais Eu tenho cá comigo um conceito Quem atira na polícia pra matar tem que levar bala pra morrer Na próxima quarta-feira alguns policiais militares serão submetidos a júri popular Porque durante um confronto mataram bandidos, mataram marginais Que estavam aterrorizando a nossa cidade Para o Ministério Público trata-se de uma execução Tenho cá comigo o conceito de um comandante da rota da Polícia Militar de São Paulo Antes você ser julgado por 7 do que carregado por 6 O Gilbertão Ribeiro nesses 30 e poucos anos aqui no estado do Paraná Eu vou sempre defender, sempre estar ao lado das forças de segurança pública A gente continua aqui sempre trabalhando com você, pra você e pra mais ninguém A gente continua aqui no estado do Paraná